Como qualquer criança, ele sonha um coca-rindo no futebol, certo? E rápido, você gosta mais de futebol ou de motocross? De motocross. O brindedo que eles preferem é outro. Tem duas rodas, futebol e emoção. Você gosta mais de emocionante de futebol por dia? Com motocross, tem mais adrenalina. O pai de Jensen é Benilson, o dono de uma oficina de votos. Profissão que ajuda a ir muito na carreira do filho. A gente consegue desconto de lojas e tal, e não joga, a gente consegue amenizar bastante. E haja bolso para bancar a brincadeira. As motos é da Áustria, e quase todas as peças são importadas. Essa opção especial para KTM, valor estimado em torno de R$ 400,00. Benilson ganha ajuda de Ronaldo, pai de Bruno e Luca. Juntos, eles fazem a parte mecânica. São pais, torcinadores e torcedores também. A torcida para o além, a torcida para não cair, a torcida para o nosso interdato, porque quando não vai ter dinheiro, pode arrumar para a próxima prova. Então, é, é uma adrenalina que me soca essa dente, sabe? Para a alegria ou preocupação dos pais, os três meninos vão participar da terceira etapa do Supernato Paulista. A confissão vai ser nesse final de semana em Paulínia, e no triunfo do barulho, promete a peneirar. Na pista, nem parece que os pilotos têm entre 8 e 11 anos. As manobras são arriscadas e os tomos frequentes. Ao ler, Jensen quebrou o mesmo. Ela caiu de vista. Aí eu fui por cima dela e bateu a mão no chão. E mesmo com as dores, terminou a corrida. A prova sentindo juntos, mais duas voltas. Lucas participa da categoria 50 cilindradas. Os outros dois, a categoria 60. Com 24 cavalos, as máquinas que eram cada mais fortes, cede uma moto 125 cilindradas. Fred Mondolini é o atual campeão Paulista de Cross Country, que trabalha como técnico dos meninos. Com ouvidos atentos, coragem e habilidade, o futuro do nosso plano. A garantia? É uma adrenalina, uma paixão, uma cabeça que gosta. Sim, sim, sim. E essa paixão...